Olá meus amores como vocês estão meus amores mostrar um pouco essa coisa que eu tenho aqui em casa né galera, um secador que eu tenho secar o cabelo, escovar, olha a marca Typhine, vou mostrar para vocês essa é a marca Typhine também, essa aqui é Typhine, essa aqui tem duas chapinhas e um secador, vocês adoraram aí deixa eu mostrar para vocês, aqui é uma caixinha de som, aqui tem outra para vocês, aqui tem outra, duas caixinhas para escutar aquela mãozinha, aquele pancadão né aqui é a minha bolsa, bolsa carteira, botar documento, papel, celular, temos de pinha atrás, vocês gostaram galera, quero gravar lá, é vídeo, vai, botar o celular, tá vendo galera, para o celular de gravar, aqui a agenda da minha filha, a agenda, aqui lá, abre, e aqui a minha filha, a minha filha, a agenda dela, fone de ouvido né, com as camuzinhas, aqui é o tap dela, o tablet, 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 e aí galera, olha, rosa, aqui deixa eu mostrar para vocês um pouco, viu, aqui é creme de cabelo que passou progressivo, é amizante, entendeu galera, aqui eu vou mostrar para vocês mais outros produtos, olha aí, viu galera, da Natura, produto da Natura aí, ó, rime de corpo, passa na pele, é o perfume da minha filha, ó, tem uma só tem pouco, sabonete, sabonete, da Natura, da minha filha, uma caixa que ela ganhou, esse aqui tá fechado, também, sabonete da Natura, galera, aí, o que vocês acharam aí, e aqui é o perfume que ela ganhou, caiac, aqui o perfume, produtos, sabonete, galera, olha, aqui tem bastante cor, tudo bem organizado, meus amores, aqui é uma colônia, 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 colônia de, a colônia, acertão, né, exona de, colocar na axilha, né, exona, aqui é esmalte, eu comprei para ela, dois esmaltes, esse é de brilho, olha como é lindo, esse é lilás, tem um novo, mas não sei, eu não vou comprar para ela, esse aqui, cor de pele, ela gostou, tem bastante esmalte, olha, esse aqui que é bem bonito, olha, cor de pele, tem esses aqui, e tem uma caixinha cheia, caderno, olha, caixinha cheia, da minha filha, tem 15 anos, minha filha, e aqui tem esse bocado, olha, pino todo na minha mão, tem bastante, tá cheio aqui, tudo esmalte dela, por casão, aqui, olha, do lado dela, caderno tem bastante, tá aqui, olha, só o que tem é caderno, tudo caderno, livro dela, olha, galera, já cheio de caderno, livro, tudo dela, deixa eu estudar, tá no ano, ano, tá no ano, ano, tá no ano, 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 a régua dela, é isso aí, é isso aí, tudo que a gente tem de valor, é isso aí da gente, né, primeiramente Deus, fio a letra do nome dela, do primeiro nome dela, e é isso aí, vocês acharam, vocês gostaram do meu vídeo, o que vocês acharam, deixa o like aí embaixo, deixa o joinha, comentário, olha, caixinha de samba, acho que tá um bocado aqui é o papo dela, é isso aí, meus amores, tchau, tchau, beijo, meus amores, fico tudo com Deus, é um creme pra passar no cabelo, vai ficar liso, olha como fica, desse jeito aqui, é bem liso, arrumado, tá perfeito o cabelo, creme, paralisado, é, o cabelo já levou químico, é paralisado, você passa ele, deixa, é, vou pedir pro creme pentear, né, meus amores, ó, meu óculos de sol, vocês adoraram, aí hoje eu não coloquei um pouco de maquiagem, né, eu coloquei batom, tô normal, é isso aí, meus amores, tá, tchau, beijinho, até breve, vocês adoraram gostar, deixa o like, o comentário, joinha, é isso aí, meus amores, tchau, meus amores, até breve, meus amores, cheiro no coração de todos vocês, meus amores.